Vem o Joey Logano e tenta tirar a posição do William Byron. Vamos ver se ele consegue. Tem o retardatário ali na frente. É, mas se aproximou agora o William Byron. Já tá resistindo bem, Nip. Aparecendo ali o J.J. Ailey. É, parece que o Byron deu uma aumentadinha também no ritmo dele. Começou a pisar um pouco mais. Vai lá embaixo o William Byron. Duas voltas faltando para o final em Darlington, na Carolina do Sul. 12ª etapa da temporada de 2022 da Nascar Cup. Você acompanha ao vivo, exclusivo, aqui no Bande Esportes. E olha só, Joey Logano, que isso, galera? Joey Logano dá o bump maldoso no William Byron. O Tyler Redd que vem para ganhar a 2ª posição. Vai ter pancadaria, Lipe Paiga, no final. E Joey Logano vai para conquistar sua 1ª vitória em 2022. Que isso, Joey Logano? Este Joey Logano. É assim mesmo que se faz. Bump and goal, amigos. Isso é a Nascar. Foi grosseiro, mas tudo bem. Vai o Joey Logano. Tá valendo. A regra permite. Vai conquistar a bandeira quadriculada. 1ª vitória de 2022 para Joey Logano. É isso aí, cruza a linha. Vence Joey Logano, simplesmente, da pole position. Ele conquista sua 1ª vitória do ano. É o 10º piloto diferente a vencer em 12 provas este ano. Um número incrível. Ele que venceu a prova comemorativa do Coliseu de Los Angeles. No começo da temporada, ainda não valia pontos. E agora, finalmente, se encontra com o Victory Lane, Joey Logano. Tirando a possibilidade da Hendrick se reencontrar com a vitória em Darlington. Leap para ele. É, e o William Byron ficou lá para trás nessa última volta. Ele, com certeza, teve algum problema. O pneu furado, alguma coisa assim. E ele, acho que não terminou nem no top 10. Sobe som. Ele, com certeza, teve algum problema. Olha lá como chegou o carro do Byron, com os dois pneus do lado direito furados. Eu não tenho a confirmação ainda de qual posição ele chegou. Deixa eu ver aqui. Aparece lá atrás, né? E 13º. 13º lugar para o William Byron e Tyler Reddick. Sua 5ª, 2ª posição. O Justin Hayley. Top 3 para o Justin Hayley. Terceiro lugar. Muito bom. Muito bom. Kevin Havik, 4ª posição. Chase Sard. Christopher Ball. McDowell. Stenhouse Jr. Austin Dillon e o Daniel Soares conquistando o top 10.